Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tranquilidade? Rapaziada, é o seguinte, cara, vamos começar mais um vídeo cabuloso dessa vez. Estamos aqui, ó, no CS2, cara. Tô numa conta Smurf aqui pra poder criar esse conteúdo pro YouTube, fechou, rapaziada? Então, provavelmente a patente dela que tá balançando vai ser patente mais baixa. Então vamos colocar aqui, cara, essa diferença de nível no CS2. Episódio ouro, prata, não sei, cara. É a primeira partida. Então, vamos que vamos. Deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito pra ajudar o canal a crescer com dois pés na porta. E, rapaziada, quem tiver interesse aí na mentoria de evoluir no jogo com dois pés na porta e enxergar como o CS funciona de verdade e ficar bom de forma rápida, pode me chamar lá no Instagram lá pra gente conversar sobre presos, fechou? O Instagram está aparecendo na tela de vocês aí, família. Tamo junto e bora pro vídeo. Rapaziada, é o seguinte, cara, já vamos começar aqui, ó. Round piece naquele jeitão desrespeitando o inimigo. Ó, o cara rushou. O moleque rushou. Ó, olha o minimapa, rapaziada. O cara foi explotado. Chega somando, ó. Fundo. Olha pro minimapa lá, rapaziada. Ó, tá, rolou um pagode no fundo, tá ligado? Já vimos que não tem ninguém no meio. Olhou o minimapa, o moleque tá passando. Vamos só marcar a passagem aqui, ó. Matamos um naquele jeitão. Beleza, tropa. Ó, fica de gelo. Que não foi explotado o quarto jogador, tá ligado? Então... Costas. Tem um meado? Vede, da tropa. Caraca, mano, o cara deve estar em ficar, velho Ai, não foi explotado o último Ué, por que ele não jogou, cara? Mas tá de boa Rapaziada, você viu que sempre prestando atenção, tá ligado? Eu miro num lugar, foco no outro e tal Porque eu sei que eu tô sendo sanduichado Então você não pode vacilar, tá ligado? Beleza, tropa Vamos forçar um MP9 aqui Vamos dar aquela rushada no escuro baixo Naquele jeitão A espalda tá favorecendo A chance de ter scout lá é muito grande Naquele jeitão Olha esse Os caras querem fazer a cauda de rushar meio, mano Essa cauda não é legal Ó, explotou o escuro Beleza, não deu o clear, mano Morreu igual um pastel É assim que funciona, tá? Ó, o moleque já rushou lá, viu? Ele explotou que tem vários cais no fundo Então vamos chegar somando Passando agora Vamos chegar somando Ó, me escondi, rapaziada Agora já era Me escondi Naquele jeitão Os caras vai passar Mas vai punir, olha Tem o contato, ó Espera dar o contato, olha Olha pro minimapa Estamos beitando, ó Olha pro minimapa Vai dar o contato daqui a pouco No bomb Beleza, pegamos, ó Sabemos que tem dois no bomb E um CT, guys Beleza, tem um cara rampa Ai, guys Que isso Nossa, como é que eu não matei esse cara? Ó, rapaziada Você reparou uma coisa Tem um s*** fazendo lurker Todo santo round Então tem que ficar ligeiro nesse cara aí, tá ligado? Ele tá fazendo lurker todo round Então nós tem que punir ele, mano Não podemos deixar ele fazer esse lurker Mas como peguei respawn pro fundo agora Vamos rushar fundo e matar fundo Você vê que eu uso muito minimapa, família Muito minimapa Então aprenda a usar também Que você vai se destacar, guys Vamos dominar fundo aqui, ó Olhando pra parede Faz aquela gaia aqui, ó Pivelada Ó, o cara comeu sozinho, mano Beleza Comeu sozinho E se matou Pega a tese aqui, ó E abre com a bug, família Pegamos o cara Como nós pegamos, rapaziada Vamos dar uma adiantada aqui, olha Vamos dar uma adiantada Olha, o moleque fez barulho no meio, rapaziada Ó, como eu escutei esse barulho Eu vou tentar adiantar e pegar o cara Surpreendido aqui, ó Aqui o cara tá parado Igual um bote olhando pro fundo Ah, é muito legal isso Nossa, cara Ele desconfia que tem fundo Ele não vai lá dar o cria, não Ele fica parado Mas é muito normal, cara Partite mais baixa faz isso mesmo Eles não têm a consciência de jogar o jogo, não Entendeu? De buscar jogo A reação instantânea da galera de Partite mais baixa é Quando rola a trocação, se esconder Guys, é o seguinte, cara Quem tiver interessado de evoluir no jogo aí, cara Corre lá Me chama no Instagram Instagram está pra ensinar a tela de vocês aí, cara Chama lá pra nós fazer a mentoria A mentoria, rapaziada Só deixar específico Eu não jogo com você, cara Eu vou te ensinar a jogar o jogo Eu abro a sua mente sem enxergar como que o CS funciona Eu vou analisar Fazer uma análise também de você Pra entender quais são os erros que você tá cometendo E ajudar a corrigir de forma específica Entendeu, família? Então, quem tiver interessado em evoluir Corre lá e me chama no Instagram Que realmente, cara Eu vou abrir sua mente Te ensinar os segredos de profissional Pra você ficar bom no CS Fechou? Corre lá e me chama, família Aí, se você me jogar essa AWP Eu ganho o jogo, hein, mano Pô, que isso Jogou mesmo, hein Valeu Nós vamos ter que matar quarentinha aqui, não vai não? Bora, bora Bora Humilde, humilde Bora, bora Humilde, humilde Bora, família Vou tentar pegar esse meio aqui, mano Eu sei que pode ter um cara meio aqui trabalhando e tudo Não tem Beleza? Ó, fica ligido aqui Eu tô gravando, tô gravando Ó, passou um meio Ah, eu fui te responder e eu viajava lá Olha lá, culpa sua Nada bom, nada bom Guys, o cara voltou Quê? Quê? Você não é disso? Para, Super Shock Você não é disso? Nossa senhora O moleque tá regaçando a bicicletinha do outro, mano Boa A gente joga muito, Alan É o Bell e Alan? Ó, rapaziada Você percebeu que o moleque é muito bom de mira Ô, tá cagando pra c... Eu acho que ele tá cagando Tá cagando Você não é disso? Você não é disso? Galera, respawzinho favorável, mano Vamos bater fundo? Cola fundo aqui, rapaziada Só abre aqui, amarelo Bora, rapaziada Olha pra parede Faz a TV lá daqui, olha Que o cara pode comer Ó Fundo Tô rodando Tá, tô rodando Tô rodando Tô rodando Tô rodando, tô rodando Tô rodando Guys, pega essa posição aqui, olha Os caras vão entrar mirados aqui, ó Aí aqui, você pega os caras de gostosinho, mano Tô mangão, mas... O cara falou que eu tô varando Então, vamos fazer esse momento aqui, ó Tabelado Só pra anular, família Ah, qual é, Zé? Qual é, Zé? Qual é, tá... Todo mundo é bom de ego nesse jogo? Qual é, Zé? Ele vai deixar o cara passar Caraca, o cara perdeu meu tempo, mano Que maluquice é essa? Cara, o cara tá me dando bala toda hora, hein, guys Não tô gostando disso não, hein Não tô entendendo legal Faz uma M4, tem ela, meu É boa, rapaziada Respawzinho da hora aqui Vamos tentar somar na B aqui, dois pés na porta? Tá ligado? Aqui, ó Dá um piquezinho aqui, ó Avança aqui E o cara avançar, nós pega Qual é, velho? Que isso, gente? Que isso, gente? Ah, tá... Mano, tá tudo desconfigurado o meu jogo Agora tá explicado Pegamos o menor aqui, smokeamos E anulamos o B A gente pode saber, rapaziada Que como um parceiro nosso morreu no meio Tem esse moleque meio de alpe, ó Entendeu? Eu não vou repicar nele, rapaziada Porque o pessoal é muito mirudo A gente sabe que pode ter caído na base de alpe O pessoal é muita mira nesse jogo, mano Ah, tá aqui, vamos Peguei o meio Boa Maroxo, eu botava de alpe Casinha Casinha Mas falou que tá casinha, então Vamos tentar interceptar aqui Boa Ó Esse menor aqui tá beitando Tá safado Rapaziada Ó, o moleque tava vindo no fundo todo folgado Vamos pegar ele com o dois mais na porta Ó, vamos lendo padrões e família Lê padrão, moleque, dá aí pão, Zê Lê padrão no jogo Vamos que vamos Moleque tava folgado Vamos, mira na parede Pra não ficar cego Abre E mata Ó, o cara picou sozinho Se ele picou sozinho, deve ter outro maluco Domina fundo lá, guys Vamos Tá ligeiro aqui, ó, rapaziada O cara falou que entrou a B, olha Tá ligeiro, que é o seguinte Tá, ninguém fundo Ah, eu tô sem base nenhuma, guys Fiz a molotov Beleza Ó, rapaziada Olha pro minimapo ali Percebeu que tem dois moleques do meu time no meio lá, tá ligado? Então o meio tá livre Naquele jeitão Então, achando que os caras tá na base O escuro cima é muito grande Então, vamos chegar somando Naquele naipão Ó, escuro baixo Quem faz uma HE? Ó, chega somando na HE Matou Escuro baixo Escuro baixo, beleza, ó Tem mais um aqui Vou ficar mais off-angle aqui, família, ó Pega a posição mais Pegamos, ó Por que que eu pego off-angle, família? Pra não tomar bala Porque os moleque já tá cortando O outro tá escuro baixo também Já sabe disso Vamos chegar Adiantando o cara, guys Tá no escuro aqui Ai, caliquita Esperei o moleque do meu time dar o contato Naquele deu o contato Eu abri e matei Tá ligado? Você vê que a galera tá perdidinha De que suco, meu filho Eles tão perdidaço de catupir E isso E o tareba tá on O tareba tá on Naquele naipão, zé Ô, deixa eu colocar as binds aqui, família Que não dá pra jogar sem bind, não, senhor Tá vendo que a B caiu, guys Gente, os caras dominou o bombe Então vamos pro escuro aqui, ó Fica ligeiro pra ter escuro, tá ligado? Pegar um escuro Beleza, família Pode ter mais um Tão na base, guys Tão na base Ô, Rick Você não quer jogar o jogo? Deixa que ele quer jogar, senhor Depois chora Bota a culpa de ser ruim no time Você que é ruim Foi mal, foi mal Me exaltei aqui Me exaltei aqui Tô me controlando agora Tô tomando remédio controlado Relaxa Bora, tropa Ó, mano Vamos bater essa varandinha aqui Que é daquele jeitão, rapaziada Não, vamos bater fundo Vamos bater fundo com o time, ó O time vai lá Eu vou ficar anti-flash Na hora que bangar eu abro Não bangou? Banguei Eu não sei se vai cegar meu amigo Ah, se cegar Também Eu sou poucas É, poucas ideias Aqui é É vida louca Ó, tem um moleque do meu time na varanda, rapaziada Vamos enxergar sua mano Aqui, ó Ele dominou a varanda Olhei pelo minimapa Vamos smocar a caixa boa daqui Pra gente conseguir Eu vou bangar pra você picar Vai, amarelo Recarrega lá Vai lá, vai lá 1, 2, 3, banguei Só abre Estamos molados atrás Estamos molados Ih, não abriu, guys Um do nada ainda Passou a varanda, não Descaminhado, não Tô quer invertido Guys, isso aqui tá muito perigoso, tá ligado? Bagulho é o seguinte, família Fica bem fechadinho aqui, olha Um do morto Pegamos varanda Ignora a varanda E vamos Matei já É, tem mais um Cuidado fundo aqui Guys, pegamos fundo, não pegamos? Ó, peguei varanda e o cara pegou fundo A chance do moleque querer vir fundo E varanda é grande Olha lá, olha Ai, meu Deus do céu, mano Tá impossível acertar o cara aqui, mano Ele é bom Vou chegar voltando, guys Que isso, cara? Que que tá acontecendo aqui, mano? Não tô entendendo essa partida Cara, eu tava, tipo assim Não tava prestando atenção O cara picou ali, mano Guys, eles vão perdendo tempo de novo Virou, mano Virou não, virou não Voltou bom, meu dedo bom, meu dedo bom Ai, não pode, mano Ele se escondeu da tocação Não pode se esconder, mano Ele teve a chance de ouro de matar o cara Carro, carro, carro Tira a cara, tira a cara Tira a cara, tira a cara Ai, mano Ao invés de você se esconder, mano Fica stayfando Pegando informação Não se esconde, não Joguei de tiro, meu filho Joguei de poder, não Abre e toca tiro Bora escuro, báster Vou apertar esse cara aqui, mano Boa Ó, guys Eu vou fazer uma flash aqui Mas eu não vou dar Eu não vou Essa flash aqui Ajuda o cara lá Ó, tem na base de terra ele, guys Vamos enxergar a sua mano lá Pega ele Olha o minimapa, família Olha o minimapa Pegamos Pegamos daquele jeitão Fica ligeiro Que agora os caras vão querer pegar Olha Como nós matamos Vai vir mais, olha Vai vir mais, então Côquer divertido Côquer divertido Côquer divertido, boa Tá meio, tá meio Pega a AK aqui Olha o rapaziada Não é no D, ó A e D, A e D, ó Um de vida, mano Gente, que isso Os caras tem muita mira Nesses S2 Gente, que isso, cara Só tem esquisito Jogando o CS2, mano Nem no prata do CSGO Era tão feio assim, mano Vamos lá, tropa Melhor respaldo pra B Vamos tentar dar aquele pique na B aqui, ó Ó, o moleque vara o primeiro Ele é maluco de canguru, tá Ele é malucão Ele é dodói Ele é bem dodói, mano Olha, guys A chance do cara querer rasgar aqui é grande Então deixa a mira bem aberta, olha Ó, o moleque já urchou lá já Não viu ninguém Viu, mas matou Beleza Ó, o moleque já foi Ele dominou o escuro pra nós Pronto Prestar atenção nisso Ele pegou mais um, guys Sabemos que não tem varanda Mas tem coqueiro, olha Coqueiro Vamos cravar a coqueira aqui Pegar o cara Aqui, ó Ó, coqueiro invertido Caraca, mano O cara tá muito bom O cara falou carro Viu, rapaziada A pressão tá tanta dos menores, mano Que eles não tão trocando, tá ligado Não tão aguentando Não vai aguentar Isso daqui deve ser prata, mano Tá aparecendo muita gameplay de prata Ó, rapaziada A chance de ser bem grande, hein Você viu que ninguém picou Ninguém nada Respaw favorável O moleque vai picar lá, olha Ele vai exportar pra nós Não exportou ninguém Ó, rushamos Como ele abriu e não viu ninguém, família Então nós rushou Pegamos Ó, os moleque tá na base Os caras não tão sabendo trocar, família Não, não tá tudo fundo Caralho Ô, meu Deus Saiu na base o desgraçado Beleza, tropa Rotacionamos aqui Porque a chance do Caribe é grande, tá ligado Ó, não Voltou, vou fundo Vai um chão ou não vai? Fica ao fim, rapaziada Não fica fechado no ângulo Aqui, ó Fica abertinho no ângulo Colocou a passagem Passou um Passou dois Passou dois Acabou o bala Três Rampa Rampa Passou o bom Tô aí no fundo Tá aqui não Trouxe a caixa Mob Mob Nelba, Nelba, Nelba Nelba Boa c****** É isso Percebeu, rapaziada? Ó, por que eu não dei a cara? Eu matei um Esperei o moleque do meu time Dar o contato Pra ele pegar o cara Você vê que eu chamei a atenção toda pra mim Então o moleque abriu E matou o Nelba de graça Porque eu chamei a atenção pulando Então, tipo assim Eu só joguei esperando o meu time Não precisa de comunicação nem nada Só olhei pro minimapa Cara, rapaziada O moleque vai pular varanda Vou larquear meio Fica ligeiro, ó Pode ruxar escuro baixo Tem que ficar esperto, hein Olha o meu time lá Percebeu que o moleque não exportou ninguém Então escuro baixo talvez não tenha, tá ligado? Vamos, chega aqui, ó Duraço Ó, o moleque tá meio Escutamos meio Calmou Espera os caras jogar, família Como os moleques dorminam lá, família? Os moleques dorminam lá Então pode ter escuro Fica ligeiro, ó Os moleques estão Ó, os moleques deu retake E acabou morrendo igual um pastel Não deram clear Você vê que eles ruxam assim Na hora que eu matei os caras Ó, explotou fundo, família Vamos chegar somando? Explotou fundo Chega somando durão, olha Chega somando Ó, os caras não vão poder ver isso aqui, entendeu? Ai, vai sim, cara Todo mundo tem mira, né, mano? Todo mundo tem mira O cara tá mirando na parede Me dá uma bala, v**a Ah, a Valve conseguiu dar mira Pra cara que não tem, cara Ó, rapaziada Ai, respawns em fundo, filho Chama Naquele jeitão Nossa, eu vou só chegar de faca na mão aqui, ó Faca na mão, família Vem, bunker Olha, rapaziada Só pegamos o cara, hein Tem que adiantar, família Não pode deixar os caras gostarem do jogo, não Pegamos naquele jeitão Escutamos o CT, nós pega Escutamos, mas no CT, nós pega Só tapa Tem que abrir, mano Ó, você mata um Abre e dá Abre e dá, abre e dá Não pode ficar escondido, família Se ficar escondido, toma Olha o último cara que foi exportado Vamos chegar somando? Chega somando Mini mapa, hein Presta atenção Matei um, avancei Matei outro, avancei Por quê? Você pega desprevenido Nossa, eu vou, mano Ah, eu tô com a C4 Não vou mais não, guys Meu, meu, meu Eu não vou perder a C4, não Vou correr isso, não Ó, pode ruxar meio, cuidado O cara bugou meio, guys Então pode ter chance de tá ruxando meio Alô, falei? Chega somando, guys Chega somando, ó Chega somando Cara, eu fiquei com medo de matar o meu amigo Pega a C4 aí, meu bom Tchau Tchau Essa smoke tá suspeita, guys Então vamos fazer um HE aqui Pra poder anular Ó, matou o cara do bom Matou todo mundo Então pode ter meio E pode ter varanda, guys Então fica ligeiro Ó, pode ter Varanda Botamos lá Sabemos que tem um cara aqui close, ó Falei, ó Pegamos o cara Ó, sabemos que tem CT E tem varanda agora Pegamos varanda naquele jeitão Volta e mata o CT, guys O CT vai tentar rotacionar Não, ele avançou Naquele jeitão Família Respaul tá bom agora? Ah, chama dessa bicha Chama Vamos, rapaziada Vou fazer uma popzinha de cria Naquele naipão, filho E vou comer Ó, vou ignorar Ignorei Ignorei, só vai Só vai, só vai Ó, rapaziada Exportamos o cara Pegamos daquele jeitão Ó, antecipando tudo Rapaziada Sendo agressivo Ó, bangou base aqui Fecha pra bang Pra poder não Ficar aberto Meu Deus, gente Para de correr, Zé Beleza, família O outro cara Pode estar varanda Ou meio Pegamos o cara Beleza, sabemos O último pode estar CT, guys Então vamos chegar só, mano Não tá CT Então ele deve estar varanda Não tá CT Deve estar varanda Ou fundo, entendeu? Ficar de jeito aqui Ó, deixa eu dar uma recarregada aqui Vou dar um tapa nele Ó, varanda Naquele jeitão Ha-ha-i Viu o cara comendo Soube disso Deixar a mira afastada Só tapa Tapzinho de qualidade Até aí os caras ficam parados E CT, meu filho Eles ficam separados Então não tem como matar Ó, smokei uma caixa gorda Fica ligeiro que o moleque Fez uma H aí no meio Então pode estar rushando Ó, pegou uma Alpes Cretino Vamos fazer uma bug no meio aqui, rapaz Só pra poder no ice out Ó, dois pra B Bora, bora Vamos puxar essa varanda aí Reação rápida Dois pra B Puxa a varanda Matamos? Matamos Ó, tem um cara fundo Eu acho Fica ligeiro, hein, família Tem cara, pode ter cara fundo Ai, Dexter Por que que eu fiz isso, cara? Joguei mal, joguei mal, joguei mal Ai, só passou de ladinho, Zena Que não é pão Ó, rapaziada Vou ensinar pra você Uma selvagem aqui Uma cretina Aqui, ó Bangou Vem cá, família, ó Vem agachadinho Aí o cara me quebrou, mano O cara me quebrou Legal, hein Tá ligeiro que pode ter essa varanda aqui, ó Dominaram o fundo lá Então pode ter varanda Não tem ninguém, guys Então vamos chegar no fundo da sua mano Ó, a moleque exportou lá no bombe, ó Exportou o bombe, exportou o B, rapaziada Então vamos pegar a escada do bombe aqui, ó Fica ligeiro Ele pode estar de alp Ou algo do tipo Tá ligado? Eu vou esculpar o dois aqui Pra poder pegar ele, ó Ele vai replicar em algum lugar, cara Ele é Ele é curioso Ele é curioso Não tá replicando Então deve ter fugido pro RKZ, guys Fica ligeiro, hein Tem a porta do meio Ó, com a minha Outra varanda Ó, varanda e meio Já sabemos Vamos plantar aqui naquele jeitão Sabemos que tem varanda e meio O cara vai rotacionar ou pela varanda Ou pelo fundo Vamos esmocar essa varanda, guys? Só pra poder jogar certinho? Só pra jogar certinho Só pra ficar jogando bonitinho Fica ligeiro Fica ligeiro Agora o cara pode vir fundo Ó, botou o varanda Bangou Vai comer esmoco ou não vai? Vai comer Ele vai comer Tá vindo muita bomba Então é dois caras Tá vindo muita bomba É dois caras Muitas bombas ao mesmo tempo Último round, tropa Tem que vir Vem Vem Ai Aí, tropa Naquele jeitão 31 barra 10 Naquele pique Da hora demais Dust 2zinha Veio quente, fechou? Deixa o like do vídeo aí Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Pra ajudar o canal A crescer com dois pés na porta E bater 15k de inscrito Fechou, família? Tamo junto demais E é nóis, tropa